Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal, é dia de jogo de Libertadores e é a volta do Flamengo a Libertadores da América hoje às 9 da noite no estádio Casablanca em Guilto contra a equipe do Independiente Leovalli. Lembrando a você e você votou lá na pesquisa que eu coloquei, vai ter live antes e depois. Então vamos começar uma live ali por volta das 10 para as 8, aí sai a escalação, a gente debate, vai para o jogo, volta live de novo no canal para a gente debater bastante esse time do Flamengo. Bom, vamos falar aqui como devem jogar as duas equipes, está tudo sobre esse jogo. O Flamengo, se eu tivesse que apostar todo o meu dinheiro, que não é muito, diria você que viria ou deveria vir com o mesmo time que venceu o Fluminense, a exceção do goleiro, que era o Gabriel Batista e vai ser o César. Então, César, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, aí eu tenho uma dúvida pelo Rodízio, talvez o Léo Pereira, mas eu acho que seria mais prudente jogar com o Gustavo Henrique, lembrando que Léo Pereira e Gustavo Henrique ganharam todas as bolas pelo chão no jogo contra o Ceará, Felipe Luiz na lateral esquerda, aí Tiago Maia, o Tiago Maia vai ter que jogar porque é um jogador mais físico e também tem o jogo na altitude, né? Então eu jogaria com o Tiago Maia. Gerson, Diego, Everton Ribeiro, pelo lado direito Arrascaeta e Gabigol, jogando no 4-2-3-1 com o Gabigol saindo bastante da área e o Arrascaeta entrando como centroavante. Isso aconteceu no jogo contra o Fluminense, isso aconteceu no jogo contra o Cruzeiro no ano passado pelo Campeonato Brasileiro na vitória no Mineirão do Flamengo, tá? Então eu acredito que seja dessa forma que o Flamengo vai jogar. Você vai ver que hoje ele vai botar a espinha dorsal naquele time do Flamengo ideal, já falado por aqui, né? Rodrigo Caio certamente volta, Felipe Luiz certamente vai jogar, aí o Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Acho que desses cinco ele não abre mão de jeito nenhum, tá? Estaria muito errado, né? Isso aí tudo a gente analisando as escalações, os melhores desempenhos do Flamengo no Campeonato Brasileiro aqui nos jogos, claro, sob o comando do Nomenek, então seria pra mim uma surpresa muito grande se ele não jogasse dessa forma contra o time do Independiente Del Valle, né? Quito, já falamos aqui, cidade a 2.850 metros do nível do mar, já tem problema de altitude, já tem o ar mais raro efeito. O Flamengo vem fazendo uma preparação, faz um mês, com jogadores tomando vitaminas e suplementos pra fazer estimular a oxigenação no sangue, ou seja, diminuindo assim os efeitos da altitude, né? Um dos efeitos é justamente isso, a falta de oxigênio nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, né? Um momento científico aqui pra você. E aí os jogadores têm mais dificuldade, né? Então o Flamengo vem trabalhando isso, o Departamento de Nutrição e Fisiologia do Flamengo trabalhando bem nesse aspecto aí, tá? Vou falar sobre o time do Independiente Del Valle também, a gente já trouxe análise aqui pra você, tá tudo destrinchado, como deve jogar o Del Valle nessa partida, né? Eu até notei tudo direitinho por aqui, os 11 iniciais com pinos, né? O preciado lateral direito, já falamos sobre ele, é um lateral direito que sobe bastante, tem muita correria, é novo, já fez barbaridade no jogo contra o Flamengo, mesmo com o Flamengo vencido por 3x0 na Recopa Sul-Americana no Maracanã, a gente lembra aqui que foi o Independiente Del Valle com 73% da posse de bola, então preciado. Segovia, zagueiro mais jovem, Schunke, zagueiro mais experiente de 28 anos, argentino, naturalizado equatoriano também, melhorou muito sob o comando do técnico Miguel Juan Ramírez, era muito promissor na base, a carreira dele não entregou isso, mas aí no Independiente Del Valle ele vira um zagueirão, tá? Beder Caicedo na lateral esquerda, um jogador que sobe muito, não tão rápido quanto o preciado, e aí vem o grande negócio, o coração desse time do Independiente Del Valle, que é o Pelerano, o cara da saída de bola, que vai jogar entre os zagueiros da saída de bola, argentino, 38 anos. Em contraponto, acredito que jogue assim, com o talento, a juventude dessa joia do futebol equatoriano, pra mim, o melhor jogador já em atividade no futebol equatoriano, até o Josa falou sobre isso, Moisés Caicedo, 18 anos, que jogaria no lugar do Alan Franco em relação ao time que perdeu pro Flamengo no Maracanã, o Franco que tá no Atlético Mineiro, fez dois gols contra o São Paulo, fez gol contra o Santos, é um jogador de meio campo equatoriano, então, na comparação Caicedo, Moisés Caicedo com o Franco, acredito que o Independiente Del Valle hoje tem até mais qualidade, tá? Faravelli, argentino também completando meio campo, deve jogar no 4-3-3, o técnico Miguel Ramirez e Gabriel Torres, no ataque, certamente centroavante, marcou sete gols nos últimos oito jogos da equipe do Independiente Del Valle, olho nele, vou falar mais sobre ele daqui a pouco, aí a dúvida, né, se ele vai com o John Sanches ou o... vou pegar aqui o Montanho, John Sanches, jogador mais correria ou Montanho, mais diária e o Murilo, né? Então, desses três jogam dois, tá? Montanho, João Sanches e Murilo, Gabriel Torres certamente, aí desses três jogam dois, tá? Então deve entrar, sim, em campo o time do Independiente Del Valle contra o Flamengo. Agora vamos aqui algumas estatísticas do Del Valle em contraponto ao Flamengo, né? O Del Valle é o time que mais tem a posse na Libertadores da América, entre todos os 32 times que disputaram as partidas da Libertadores, até que o maior índice de posse de bola, 67%. O Flamengo é o segundo maior índice de posse de bola do Campeonato Brasileiro, ou seja, são dois times que gostam bastante de ter a bola no pé. Os dois times, Flamengo e Independiente Del Valle, ou seja, vai ser um jogo bem jogado esse. O Flamengo é um time com mais posse de bola do que era, pelo menos que gosta de botar a bola mais no chão em relação ao time mais vertical do Jorge Jesus, tá? Que também tinha bastante posse de bola. Desarmes, aí uma curiosidade, né? Embora sejam times que gostem muito da bola, isso faz até sentido. Desarmam muito pouco. O Flamengo é só o 28º no ranking de 32 equipes da Libertadores da América e o Independiente Del Valle logo atrás, 29º. Ou seja, tinha bola com o adversário, vamos jogar bola, entendeu? Não tem combate muito físico. Vamos deixar jogar bola, vamos jogar futebol. As duas equipes com a proposta bem legal de jogo de futebol e pecam no desarme, tá? Então esse é um detalhe importante em relação às duas equipes. Quero falar aqui sobre jogadores particularmente, chamando a atenção pra você, desse ótimo argentino, Pelerano, que é o segundo jogador que mais passes certos na Libertadores da América. Ele tem um índice de acerto de passes de 96%. Esse cara é o coração do time do Independiente Del Valle, é a cabeça. É o cara que pensa o jogo, é o cara que sai com a posse de bola. Ele não erra passe. É um motorzinho. Eu gosto muito do Pelerano, jogador já veterano, como eu disse, argentino, mas é muito bom. E ele, combinado com outro argentino desse time, Faraveli, os dois jogadores de meio campo, participaram, são jogadores que mais participaram de gols da equipe do Independiente Del Valle nessa Libertadores da América. Entre gols e assistências com duas de cada um, tá? Todos esses números aí do Sofar Escoa. Então, é um time bem interessante. Falando sobre o centroavante, olho nele, Gabriel Torres, esse cara é um fenômeno. Fenômeno. Gabriel Torres é um osso duríssimo de rua. Eu tô aqui com o meu caderninho na mão. Ele faz um gol a cada 64 minutos. O cara é um fenômeno. Jogou a Copa do Mundo pelo Panamá. O Panamá fez três jogos na Copa de 2018 na Rússia. Primeira Copa do Mundo disputada pelo Panamá. Entrou no jogo contra a Bélgica e saiu jogando no último, na despedida do Panamá contra a Tunísia. Não fez gol. O Panamá perdeu todos os jogos. Foi o saco de pancadas naquela Copa do Mundo, né? Foi a primeira vez, como eu disse, que o Panamá disputou uma Copa na sua história. Outras seleções centro-americanas já disputaram Copas. Honduras, El Salvador, Jamaica, Trinidad e Tobago e tal. Não tô me lembrando aqui de cabeça. O Panamá foi só mais uma delas. Costa Rica também, com mais frequência. Disputou a primeira edição de Copa do Mundo dela, Costa Rica, em 1990. Jogando contra o Brasil em 90. Jogando contra o Brasil em 2002. Jogando contra o Brasil em 2018 também, né? Curiosidade aí. Costa Rica sempre enfrentando o Brasil em Copas do Mundo. Não em todas. Na Copa de 2006, por exemplo, na Alemanha, caiu no grupo da Alemanha. Alemanha, Equador, Polônia e Costa Rica, né? Mas sempre enfrentando bastante a equipe brasileira, tá bom? Então, Gabriel Torres, olho nele, centro-avante, perigo. Então, qual jogador aqui? Os jogadores vão ter que prestar atenção. O time muito bom, esse do Independiente do Vale. O Preciado, lateral-direito. O Chunque, zagueiro. Pelerano, meio-campista. Moisés Caicedo, meio-campista. Faravelli, meio-campista. Gabriel Torres, jogadores atacantes. São jogadores mais perigosos, ou pelo menos os mais técnicos desse time do Independiente do Vale, tá bom? Falando de todos os setores do time, são cinco jogadores muito bons que esse time tem, tá? Um dado aqui interessante sobre o Domenech Torrente. Ele não vai começar com o Bruno Henrique, tá? Agora, ele já jogou na altitude uma vez. Não foi numa altitude que se compare a essa de Quito, mas jogou no Colorado. E como é City, onde fica o estádio do Colorado Rapids, na MLS, é do lado de Denver, ali, é o subúrbio de Denver, né? Que é a principal cidade do Colorado. Fica 1.600 metros acima do nível do mar. Tudo que eles chamam, Denver, de Mile High City, né? Que é uma milha. 1.600 metros. Uma milha que vale a 1.600 metros, né? E ganhou o jogo, curiosamente, de virada no segundo tempo, com gol no finalzinho, por 2x1. É um dado interessante aí, sobre o técnico Domenech Torrente. Eu disse, ele não vai conversar com o Bruno Henrique. Essa é a informação pra você aqui. Esqueça, o Bruno Henrique não será titular, mas deve entrar no segundo tempo nessa partida. Pelo menos é isso que a gente espera, tá? Então, faça um convite mais uma vez a você. Duas lives. Vou sempre te pediram isso, tá? Duas lives hoje. Vou me dedicar. Vou dedicar o dia inteiro ao canal, mas é isso que eu tenho que fazer, gente, porque vocês estão ajudando bastante, né? Já passamos dos 20 mil inscritos, esse canal não tem 5 meses, né? Então, vamos que vamos. Muito obrigado pela companhia e muito obrigado a vocês que comentam sempre por aqui. Eu sempre respondo comentários, dou um like nos comentários. Sempre tá ali, é uma curtição pra mim. Valeu? Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.